ALELEK No passinho do volante Quero ver o baile todo Esse é o novo passinho Pra geral se amarrar Ele é muito maneiro Qualquer um pode mandar É a revelação aqui no Rio de Janeiro Se você aprender Vai mandar o tempo inteiro Pois é só um unidade Esse passinho já explorou Dança até tipia Com a voz e também vovô Pra ser de atenção Agora vou te ensinar O passinho do volante Pra você também mamar ALELEK I feel so close to you ALELEK At this first few Awe more Up for my city Like you pick you A love post-out That will surround And like a archaform And there is non-stop A straight ALELEK I feel so close to you Right now ALELEK 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 BLA E o passeio do volante, quero ver o baile todo